Música Bom galera, olha que privilégio! Primeiramente estou aqui na querida Aparecida do Oeste, região aqui de Palmeira do Oeste, Marinópolis, uma cidade maravilhosa, uma cidade geograficamente pequena, mas com um coração no tamanho do mundo. E é com grande satisfação que sou lá dois grandes amigos, dois grandes profissionais, duas feras do rodeio brasileiro. Se juntando aos três aqui, acho que dá quase 100 anos já de rodeio. Quando alguém perguntar para você se existe um prefeito, locutor de rodeio, existe sim. Está aqui o grande meu amigo, baluarte do rodeio, Adalto Severo. Desde quando eu comecei a televisão, comecei com esses dois aqui, por coincidência, em Valentim Gentil, Santa Fé do Sul, já vi o trabalho desses dois que eu e o Brasil inteiro babavam. Adalto, uma pergunta que acho que todo mundo faz para você, né? Como é que você consegue conciliar a cadeira de executivo, que a gente sabe que é uma responsabilidade do tamanho do mundo, que é a querida Popolina, ainda chegar e hoje, nesse final de semana, já é o segundo rodeio que você faz. E sem contar a família, né? Tem uns filhos severos, tudo, como é que você consegue dar conta de tudo isso daí? Vaguinha é complicada, mas a gente tem fé em Deus, perseverança, paciência, tranquilidade, para conciliar as duas coisas, prefeitura e a narração de rodeio, que é a minha vida, a minha profissão, né? A gente, como eu sempre digo, eu não sou prefeito, eu estou prefeito, né? Então a minha profissão é narrar rodeio, jamais eu deixar a minha profissão para trás, né? E a administração está indo bem, graças a Deus, com a ajuda do meu vice-prefeito, toda a Câmara Municipal de Vereadores, os funcionários públicos, todos, é uma equipe só para administrar uma cidade com tanto carinho, com tanto amor. E no rodeio, como você disse, estou vindo já de outro rodeio, de Badi e Bacite, e hoje, para somar, juntamente com o Luciano de Oliveira, com outros profissionais aqui, esse mega rodeio que eles estão resgatando. A festa do peão aqui de Aparecida do ESC, a Javista estava parada há muitos anos, e essa molecada juntou o Luciano, o Marçal, o Demifar e toda a equipe, o prefeito municipal, o Maércio, a Câmara Municipal, juntamente com a Comissão Organizadora, e resgatando essa tão falada, tão famosa festa do peão de Aparecida do ESC. Esse ano, graças a Deus, esse ano tem sido um ano abençoado para a sua pessoa, para a sua equipe, mas especificamente o que falar do rodeio de Aparecida do ESC, como o nosso prefeito narrador Adalto Severo, está trazendo as raízes, voltando com a festa do peão, que é uma cultura tão forte do nosso, do povo brasileiro. Exatamente, Vaguinho. E o primeiro lugar, bom, quero cumprimentar vocês aí do programa 8 Segundos é o limite. 15 anos, hein? 15 anos, parabéns. Vaguinho, aqui é o seguinte, ele tinha o desejo de fazer a festa, mas faltava parceiro. E aí foi surgindo as conversas. Chegou até mim, falei para ele, Marcio, nós temos condições de fazer a festa sim, só que nós fizemos um parceiro chamado Marcião da Ilha. Ele tem uma estrutura que é praticamente 70% da festa que você precisa. Uma vez que Aparecida do ESC tem 19 anos de história. Segundo, um dos mais belos recintos da região é o recinto nosso, você vê, todo asfaltado e estava parado, como o Adalto falou. É uma judiação, certas festas pararem com tamanho e estrutura. Então, nós tivemos a audácia de abraçar essa situação aí com o Maércio. E Deus, na sua grandiosa bondade, nos presenteou com o tempo bom, nos presenteou com mais de 70 competidores dos melhores. Quem não montou em Barretos, montou em Aparecida do ESC. Essa é a conversa que tem e a conversa é verdadeira. Então, quer dizer, o Maércio está feliz da vida e nós também, porque era um sonho dele e uma realização nossa. O sonho dele é o nosso ganho profissional. A honra de falar dessas duas feras com vocês. Hoje o rodeio vai ser diferente, porque hoje tem o nosso prefeito, o nosso fator de rodeio Adalto Severo e o Luciano de Emira aqui, no Baguinho Animal. Oito segundos é o limite. O que é o limite?